Oi meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha da Bi pessoal, que aprendi a fazer essa focaccia aqui, então é aqui no Cozinha da Bi, então vem comigo e segue o passo a passo da receita, ok? Para essa focaccia vamos estar usando 450 ml de água morna, água para beber, tá bom? Você coloca o dedinho e aguenta lá 10 minutinhos segurando ela, perfeito? Vamos estar usando também uma colher de chá de fermento, tá? Esse fermento aqui ó, que é o fermento para pão, gente, esse daqui ó, tá bom? Você encontra nos mercados esse fermentozinho aqui, fermento instantâneo Também vamos estar usando uma colher de sopa de açúcar, estou usando o açúcar cristal, perfeito? Uma colherzinha de chá de sal, perfeito? E também vamos estar usando 30 ml de óleo, tá? Que é isso aqui ó, 30 ml de óleo Aqui vamos estar usando 600 gramas de farinha de trigo Como eu já medi aqui, eu já pesei e já medi O que que eu fiz? Depois que eu medi, eu transformei em xícaras, tá? Então aqui ó, você vai nivelar dessa forma assim, desse jeitinho Então vamos usar 4 xícaras e meia, tá bom? A outra metade tá aqui, deixei pra vocês verem como que é essa meia, perfeito? Então 4 xícaras de chá e meia de farinha de trigo, tá bom? Então agora aqui ó, eu vou colocar minha água já pra esquentar Ó Vou fazer assim, tá? Vou colocar a água Vou colocar o açúcar O sal O fermento E o óleo Certo? Agora vamos misturar aqui, com o mudinho Ó, a minha massa ficou um pouquinho seca, tá vendo? Vai precisar de um pouco mais de água, que ela tem que ficar pegajosa O que que vamos fazer? Esquentei mais um pouquinho de água, então vou adicionar colher de sopa de água, tá bom? Duas, né? Três Quatro Coloquei quatro colheres de sopa e vamos mexer Se precisar, vou colocar mais um pouquinho Tá? Tem que ficar bem molinha Vou deixar a quantidade certinha, pessoal Tudo aí na descrição do vídeo Vocês vão lá e verificam, tá bom? Quatro, né? Ó, cinco Seis Sete Oito Quando a gente mexe com massa, a gente nunca tem uma medida exata, né? Ó Dá uma mexida com as mãos, que pra mim é mais fácil Ó, é isso aqui, gente Eu preciso de uma massa molinha, tá? Ó Tá vendo? Dessa forma Se você Tocou água e percebeu que ela ficou muito mole O que que você faz? Pega um pouquinho de farinha de trigo e vem salpicando em cima dela Até você perceber que vai dar um ponto Enquanto isso, eu vou trabalhar aqui na minha massa E daqui um pouco eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Ó, pessoal Tá vendo? Já deu uma mexida boa aqui, tá? Essa massa não precisa de sova também Uma massa bem fácil de preparar, tá vendo? Só que ela fica assim, ó Pegajosa, tá? Ela é desse jeito mesmo Você vai perceber, ó Que ela é bem pegajosinha, tá? É isso aqui Agora o que que eu vou fazer? Eu vou tampar e vou deixar ela no lugar bem quentinho E vou deixar descansar aí por uma hora Depois de uma hora eu venho voltando pra Venho voltando e mostrando pra vocês como é que ela ficou Aí a gente vai pro próximo passo, tá bom? Ó Ela já cresceu, tá vendo? Bastante Agora que é o seguinte Vamos passar bastante azeite em uma assadeira Se você tiver aquela assadeira antiaderente É melhor ainda pra fazer essa massinha Ó Vamos lombar aquela todinha aqui E aqui, ó Eu vou despejar, tá? Ficou uma hora, tá pessoal? Ó Olha isso Essa massa Que maravilha Ó pessoal Aqui, ó Você vai abrindo assim, tá? Porque ela é uma massa mole mesmo Tá, ó Dessa forma aqui, ó A gente vai abrir ela todinha Na assadeira Ó Dessa forma Vamos abrindo Puxando Devagarzinho E eu vou deixar ela descansar mais 30 minutos Então No total Essa massa descansa em torno de Uma hora e 30 minutos, tá? Agora ela vai descansar mais 30 minutinhos aqui E depois eu venho mostrando pra vocês Ó pessoal Coloquei O meu assim, tá? E cobri ele com um paninho Olha aqui Vamos ver como é que já está 30 minutos depois Olha que maravilha, gente Então é isso aqui Agora aqui É a parte mais gostosa Que eu acho Ó Meu forno já está aquecido, tá? Ó Vamos simplesmente Colocar os dedinhos assim, ó Dessa forma Gente, é muito gostoso Fazer esse pãozinho Olha isso Ó Tá vendo? É isso aqui Deixa com bastante buraquinhos Ó Feito isso Aqui você pode Colocar por cima o que você quiser Orégano Anjericão É Só sal grosso com tomatezinho cereja Alecrim Então você usa a imaginação de vocês Deixa eu só limpar minhas mãos Ó Feito isso Agora aqui vamos regar Com azeite Tá? Deixa eu trocar aqui O meu acabou Ó Pode colocar bastante azeite Aqui nessa parte, tá? Não vai deixar nadando Lógico no azeite Mas O suficiente Aí aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou colocar só umas folhinhas de Alecrim O pessoal aqui em casa não gosta muito Então só pra dar um charme mesmo Aqui nessa massa Tá? Esse cheiro é maravilhoso Ó Dessa forma Ó Vou colocar tomatezinhos, tá? Tem esses tomates aqui em casa Esses minis tomatezinho E vem colocando assim, ó Gente, essa massa fica tão bonita Vou fazer um Ó Feito isso Colocando os tomatezinhos Você pode usar Qualquer tomate que você tiver na tua casa Tá? Eu gosto do tomatezinho cereja Então eu tô colocando aqui Gosto também que fica mais bonitinho Vou colocar umas folhinhas aqui, ó De manjericão Colocando um pouquinho aqui Outra por lá Ó Pronto Agora eu vou levar o forno E quando eu perceber que essa massa já está douradinha por cima Aí eu venho retirando Não vou falar o tempo de forno pra vocês Porque vai depender do forno de cada um de vocês aí em casa, tá bom? Então, ah Tá esquecendo, gente O principal O sal grosso Você vem aqui, ó Ó Jogando por cima, tá? Tô usando esse sal grosso aqui, meu, ó Que ele contém chimichurri e limão Mas você usa o sal que você tiver aí O importante que seja sal grosso Sal de churrasco, tá? Então você usa aí a criatividade Então eu vou colocar um pouquinho Porque a massa, vocês perceberam que vai bem pouquinho sal, né? Então o segredo desse pãozinho é esse sal aqui em cima Olha que bonito que fica, pessoal Agora eu vou levar o forno Vou falar o tempo que ficou no meu forno E vocês calculam aí o tempo de forno de cada um de vocês, tá bom? Pessoal Olha o resultado da nossa focaccia Olha que coisa mais linda Coloquei uns verdinhos aqui pra dar uma coloração melhor Uma coisinha, né? Um tchan E eu reguei um pouquinho de azeite Depois que eu cheguei do forno, tá bom? Então agora vamos ver como ficou esta maravilha, gente Olha isso Ó Ó o barulhinho Lindo, né? Aqui se você quiser colocar queijo, você coloca Sal do emalaio Então você fica à vontade Pra colocar aquilo que você gosta Eu coloquei aqui aquilo que a gente gosta aqui em casa Olha isso Gente, eu não vou provar porque tá pegando fogo Mas eu queria mostrar pra vocês como que ficou por dentro Olha isso aqui Olha que maravilha, gente Vale muito a pena fazer Tá? Se vocês gostaram de mais uma dica aqui do Cozinha da B Vocês curtem e compartilhem com os amigos de vocês Se você que não é inscrito Venha pra cá Se inscreva no canal Ative o sininho Que assim você receberá de primeira mão Tudo aquilo que eu postar aqui no Cozinha da B Gente E não esquece, ó De curtir bastante, tá bom? Compartilhe muito esse vídeo Que vale muito a pena Gente, fique com Deus E até o próximo Cozinha da B Tchau Tchau